Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um dia de atividade, quinta-feira, dia 9 do 7 de 2020. Preparados? Vamos começar com a nossa oração? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por este dia maravilhoso, muito obrigada pela noite tão gostosa de descanso que nós tivemos. Nos abençoe agora, neste momento de atividade, que possamos prestar atenção e colocar em prática nossas atividades. Abençoe a nossa família, os nossos amigos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, hoje nós não vamos trabalhar com livro e nós vamos aprender sobre mais uma famílinha. Vocês lembram da letrinha H? Ah, eu fiquei tão apaixonada pela história do H que eu fiquei pensando, coitado do H, fica mudo, né? Hoje nós vamos falar sobre a letrinha J. Olha que legal, parece um cabo de guarda-chuva. E a letrinha J, acompanhada das nossas amigas vogais, forma uma sílaba e uma familhinha. Vamos ver? Olha só, tenho aqui a letra J. J com A, J. J com E, J. J com I, J. J com O, J. J com U, J. Vamos repetir? J, 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 J. Então, primeira atividade de hoje, vocês vão colocar a letrinha J, vão colocar as vogais e vão dar as mãozinhas, formando a nossa familhinha, ok? E será que tem muitas palavras escritas com a letra J? Bom, eu separei aqui cinco palavrinhas. Então, colocou os numerais de um a cinco e colocou algumas palavrinhas. E você vai poder fazer mais palavrinhas. Não me esqueçam de numerar e colocar na frente. Então, eu tenho aqui, ó, janela, jaca. Olha que legal, jaca, o já e o cá, vocês já aprenderam. Joia, joca. Com certeza vocês têm algum amiguinho que vocês chamam pelo nome de joca, né? E jibóia. Então, atividade. Vai fazer a ligação da letra com as vogais e também uma folhinha com quantas palavrinhas que você encontrar, ok? E use da sua criatividade também. Pegue uma revista lá no seu quarto, no quarto da mamãe e recorte a letrinha J. Isso, você pode colar na sua folha a letra J. Combinado? Bom, amanhã vai ser sexta-feira. Dia de brinquedo. Nós já fizemos muitas atividades essa semana. E amanhã nós vamos brincar. Vocês vão ter o tempo pra vocês brincar com os brinquedos. Mas que tal, como vai chegar o final de semana, nós fazemos uma receita. E a minha dica vai ser um pavê de mousse de maracujá. Que tal? Então, você vai precisar providenciar um lente condensado, duas caixinhas de creme de leite, um iogurte desnatado, um suco em pó de maracujá e um pacote de bolacha de maisena. Eu vou deixar tudo isso inscrito aqui na característica do vídeo. Combinado? E aí amanhã nós vamos preparar e vamos saborear com a família. Agora fiquem com mais um desenho divertido da letra J. E amanhã estamos de volta. Combinado? Um beijo recheado de saudade pra vocês. Tá joia? Beijão! Vamos aprender como se escreve a letra J? A letra J se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras J temos na palavra Jujuba. Um Dois Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra J? Jaqueta Podemos escrever jacaré Jaca Ou joaninha Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra J? Então Olha só o que pensaουν com a letra J? Obrigado.